Olá pessoal Thiago Brunassi falando aqui com vocês da Starter Digital seja muito bem-vindo a esse vídeo e esse vídeo eu vou te ensinar como que faz para você aí divulgar o seu site da Starter Digital ou você que está aí procurando as redes do YouTube como divulgar o seu site como anunciar o seu site no Google Ads Google Ads enfim como você faz para anunciar o seu site da Starter ou qualquer site uma forma bem simples Ok fazer uma forma bem simples mesmo aqui pessoal então você primeiro você precisa ter uma conta de Google então se você não tem primeira primeiro passo você tem que ter um Gmail se você tiver um Gmail esteja logado nesse Gmail dentro do sistema do Google Chrome aí é para que você você possa quando digitar o ads Google.com né você vai entrar no sistema se você não tiver uma conta já inscrita você faz é bem simples tá bom fazendo a conta você vai vir para essa página aqui tá bom é a página inicial e aqui que você vai fazer como é que faz para fazer aí ao seu site o anúncio do seu site abra lá o estar da plataforma da Starter Digital ou pega lá seu site eu vou usar esse site aqui e aqui eu vou pegar esse aqui ó só esse aqui eu vou pegar esse site aqui tava fazer uma uma com esse site aqui eu vou anunciar pessoal na área do nicho de investimento porém você que faz marketing multinível de produto ou qualquer nicho qualquer setor você vai usar o mesmo padrão tá logicamente quando você for fazer o chamado do seu anúncio daí você vai ter que estar colocar específico para sua empresa específico para o seu produto Ok então voltando lá eu vou colocar aqui ó todas as campanhas perdão aqui campanhas vem aqui em campanha está lá de esquerdo campanhas você vai clicar no mais um aqui ó mais um nova campanha tá bem simples pessoal abrindo a nova campanha você vai ter várias opções vendas leads leads a incentivar clientes a realizar ações para gerar leads e outras conversões tá esse aqui é para você usar o seu site de captura então sabe o site de captura da Starter Digital eu não acabei no botão no ponto aqui eu vou achar um ponto aqui eu vou achar para você ó esse é um site de captura você pode usar né é para você nessa campanha de leads eu vou usar a campanha de tráfego tá que a minha intenção é que as pessoas me procurem pela busca do Google né que eu vou fazer isso e que elas e que elas acessem o meu site então eu quero que elas entrem no site simplesmente isso eu vou fazer por trás mas se você quer captura de leads você vai por leads tá bom é o mesmo é a mesma situação qual que você aqui agora é fazer a rede de pesquisa e display shopping ou vídeo rede de pesquisa porque eu quero que quando as pessoas procura lá por fx trading ou pela sua empresa ou pela empresa é concorrente sua né ela procura lá você da renaudê e aí ela vai procurar a marca Paris aparece você lá né então você coloca na rede de pesquisa aqui tá mas para frente eu vou falar para você e aqui você coloca o seu site tá bom então coloca o seu site com W tá W ttps barra tal tá exatamente o site que você vai anunciar tá bom e você dá um continuar eu continuar que você vai nomear o nome da campanha eu vou colocar aqui tráfego site fx rede de pesquisa rede de display pode colocar nas duas tá aqui mostrar mais configurações aqui você coloca determina um término o início da campanha hoje e o término e você pode determinar é não sei daqui dois meses daqui um mês colocar daqui dois meses 31 de julho tá opção de url não 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 e locais você quer para o Brasil inteiro eu sempre falo lá nos vídeos vou falar de novo o ideal é para fazer na sua região você realmente trabalha só pela internet você não quer fazer nenhuma reunião presencial você coloca o Brasil inteiro ou as regiões mais favoráveis para sua empresa ou aquelas regiões que não tem a sua empresa ainda e você quer aí é fazer uma expansão naquele lugar também é um fator eu vou colocar o Brasil todo tá bom idioma eu coloco português e inglês para dar uma diversificada no meu do meu público mas você pode colocar só inglês tá bom público-alvo aqui você tem a opção de selecionar né de segmentar e afunilar mais o seu público-alvo para que as pessoas quando a pessoa que vai pesquisar sua bfx é ela vai ter mais a possibilidade não somente clicar no seu site mas fazer um cadastro contigo então é se não tivesse as opções aqui você coloca que marketing multinível ou pode colocar o rl da sua da sua empresa e o próprio google vai dar as opções aqui colocar tecnologia serviço de publicidade e formação empresarial serviço financeiro é produto de beleza serviços comerciais enfim tá ótimo ela coloca aqui os idéia idéias aqui ó vamos ver se tem alguma coisa interessante e tá ótimo depois aqui pessoal você vai vir para os orçamentos de lances que você não tem mais nada aqui não orçamento de lança que significa isso quanto você vai gastar por dia eu vou gastar por dia 5 reais se você tem um orçamento melhor coloca 10 20 reais por dia e determinar o valor para terminar a campanha o começo que eu te falei tá é de exibição padrão conversões eu vou deixar em conversões mas se você quiser valor por clique você pode deixar um valor por clique tá mas eu vou deixar conversões mostrar mais configurações programação de anúncios só tá tá vamos ver se tem mais mas tem pronto por enquanto é só tá você dá o salvar continuar e agora nós vamos pro anúncio propriamente dito que eu faço às vezes pessoal às vezes eu mesmo pesquiso na própria internet os alunos que as pessoas estão fazendo até copia eu vou fazer exatamente isso no meu site tá bom então eu vou colocar aqui ó e ela normalmente parece que ó tá vendo a ficha de funcionando cadastrar agora e aí eu vou copiar aqui ó tá vendo esse é o título aqui voltando aqui você vai copiar você vai fazer o primeiro título tá é eu vou copiar do cara mesmo ó fiz trading funcionando né eu vou colocar aqui é vamos ver que ele escreveu lá cadastrar cadastrar agora e se eu tô falando fx trading você pode fazer a marca paris é outras empresas de produtos também que dá certo tá bom pessoal porém lembrando deixa eu chamar dentro aqui que questão financeira de investimento tem que fazer bem é amplo assim não pegar não falar de criptomoeda mercado forex não coloca isso no anúncio senão não vai passar ok pessoal não passa tá bom eu vou colocar aqui vamos ver como é que ele pois fx trend br tá a descrição ok um aqui ele veio aquele pois aqui ó site funcionando faço cadastro agora pronto fez algo bem bem básico né bem básico mesmo vou ver se é corp ó aqui tem bastante ó sites para cadastro no brasil então voltando aqui ó então aqui você vai fazer a descrição vai aparecer embaixo do título tá bom então coloca assim e faça é fx trade e funcionando a todo vapor e aí e aqui é o vídeo que eu copiei aqui robôs de trading de criptomoedas vamos ver, robôs de trading criptomoedas, não sei se vai passar isso porém, vamos fazer um teste né, acho esse trading funcionando a todo vapor, robôs de trading criptomoedas faça o seu cadastro eu mudei aqui pessoal ao invés de cadastro agora coloquei conheça já tá bom, e eu coloquei aqui vou colocar aqui, conheça já faça parte desta família pronto feito isso pessoal fiz o título fiz a descrição e dá um salvar e continuar pronto, você pode fazer outro anúncio diferenciado com o mesmo site tá bom pra finalizar você vai colocar as palavras-chave então você viu lá que eu coloquei fx trading apareceu bastante coisa o primeiro fx trading você vai procurar fx trading corp corp fx trading corp vou colocar unic vou colocar unic o enzi vou colocar você coloca as empresas similares tem várias no mercado você só pode fazer você pode fazer melhor que eu você pode até pedir para o próprio google pegue o site do seu do seu da empresa você faz ou da empresa concorrente coloque aqui que ele vai colocar um monte de palavra-chave para você também quero só esses coisas tá colocar aqui plano fx trading fx trading funciona funciona fx trading quebrou fx trading acabou todas as coisas que as pessoas acho que é fx trading acabou isso aqui eu tô falando desse nicho tá você pode ser você pode fazer do seu com as palavras-chave do seu nicho tá bom coloca salvar e continuar tá bom e fechou pessoal tá fechadinho aqui um detalhe aqui eu gostaria de mostrar para você antes de você ir embora desse vídeo é de melhorar a conversão do seu site então aqui você espera a liberação né da revisão do site vou demorar um pouco vai aparecer aqui ó nos nas notificações você vem aqui ó ferramentas em conversões então você vai lá em conversões na ferramenta conversões e você vai adicionar uma uma conversão aqui ó para o seu website tô perdendo mais em vou pro website e vai abrir essa essa categoria aqui categoria compra ali divisão visualização da página inscrição e outro então o que significa isso toda vez que a pessoa for lá e for comprar o algoritmo do google ads vai vai avaliar aquela pessoa que comprou ou entrou ou qual a opção que você pois ele vai daí avaliar e vai alinhar para que no anúncio ele venha a ser mostrado para pessoas similares àquelas pessoas que entraram no seu site entendeu isso melhora potencializa a conversão do seu público e também do cadastro do seu site como aqui eu estou querendo visualização eu só vou colocar visualização tá bom insira uma conversão nome da conversão gistrading novo tá valor usar o mesmo valor de todas as conversões contagem todas janela de conversão vou colocar aqui duas semanas conversões podem ocorrer dias após uma interação com o seu anúncio seleciona o prazo máximo para que uma interação com o anúncio seja contabilizada como conversão quanto mais rápido menos dias você colocar aqui mais rápido ele vai elaborar logicamente se você tiver dinheiro para fazer 90 dias até que vai mas não não vale a pena nesse sentido que eu estou falando para você e colocar criar e continuar tá aí você vem instalar a tag por conta própria você vai vir aqui a essa tag aqui você vai copiar onde você vai copiar você vai lá no site o seu site que você fez eu vou fazer do zero aqui você está na sua página é do construtor de página do da Star Digital e você vai na página que você está anunciando você vai editar o template vai aparecer na tela lá espera até ela abrir abriu a tela você vai vir em configurações e aqui pessoal ó exatamente aqui que você vai aí fazer a cocô lá a no scripts né ctrl v aquela aquele código que eu te falei volta lá e tem mais um aqui embaixo ó ó exatamente esse volta lá de novo e ctrl v e dá o salvar tá bom pessoal então deu salvar e dá publicar template publicou o template esperar um pouco pronto está feito a negócio de conversão do google ads ok espero ter te ajudado aí agora espera a notificação de estar liberado tá lembrando que você precisa ter crédito aqui ó resumo de faturamento você precisa vir aqui no resumo de faturamento pra ver se tem crédito se não tiver você pode pagar por boleto ou por cartão tá efetuar pagamento aqui ó você pode usar boleto ou cartão ó boleto bancário e a cartão de crédito e você efetua o seu pagamento ok espero aí ter te ajudado dá um like se inscreve no nosso canal coloca o dedo no sininho aqui embaixo também tem meu whatsapp um grande abraço fique na paz tchau tchau e aí tchau